Olá, pessoal! Nós vamos falar hoje sobre o trágico e o redentivo, a filosofia a serviço da viva esperança. Para iluminar e direcionar, e ao mesmo tempo também servir de ponto de partida para o que a gente vai falar hoje, eu queria começar com um texto da Sagrada Escritura, que fala justamente sobre essa viva esperança pela qual a filosofia deveria prestar os seus serviços. Ela se encontra num texto bastante conhecido de todos nós, o texto de 1 Pedro, capítulo de número 3, versículos de número 15 e 16. Diz assim a Palavra de Deus. Antes, referenciai a Cristo como Senhor no coração. Estáis sempre preparados para responder a tudo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas, preste atenção que a segunda parte às vezes é desprezada, e é justamente a parte que a gente não deveria perder de vista. Mas fazer isso com mansidão e temor. Então, um cristão não deveria dar resposta da esperança viva que ele possui por outras razões, como, por exemplo, vaidade, orgulho, inveja, ou qualquer outra circunstância que não seja virtuosa. Embora muitos cristãos, como Paulo vai retratar lá, os filipenses, são capazes de, sendo cristãos, falar do evangelho, mas sem fazer uso dessas virtudes tão importantes como mansidão e temor, acabam pregando o evangelho de uma maneira não virtuosa. Paulo não desmerece a pregação desse evangelho, embora condene a falta dessas virtudes. Aqui, Pedro, muito semelhantemente, está chamando a atenção dos cristãos para que dêem a resposta, está certo, da razão viva dessa esperança que eles possuem, dessa viva esperança, melhor dizendo, que eles possuem, que eles deveriam fazer isso com mansidão e temor, ou seja, com virtudes. Não é de qualquer jeito, mas virtuosamente. E mais, deveria fazer de uma tal forma, como diz o texto, que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Sabe aquela situação que, de repente, alguém pode estar falando sobre outra pessoa de forma apressada, de forma equivocada, e, de repente, argumentando, não, essa pessoa fez isso, fez isso, fez isso. E aí, de repente, do nada aparece uma contraprova, um argumento que destrói, naquele mesmo instante, todos aqueles argumentos apressados que a pessoa fazia sobre outra pessoa. E essa pessoa fica envergonhada por conta disso, e a única coisa que lhe cabe, ou é pedir perdão para quem ela cometeu esse equívoco, ou então permanece passando vergonha. O fato é que Pedro está chamando a atenção de que nós deveríamos dar a razão da nossa esperança, não deveríamos nos calar, deveríamos dar a razão da nossa esperança, mas de uma tal forma que seja, por um lado, virtuosa, não pode ser feita de forma truculenta, orgulhosa, vaidosa, com os vícios humanos, mas com as virtudes, e, virtuosamente, a nossa resposta deveria provocar o constrangimento, a vergonha daqueles que levantaram argumentos não condizentes com a nossa atitude, que é justamente aquela que eu gostaria de trabalhar nessa fala de hoje, e que tem a ver com a resposta de uma pergunta que talvez ela não seja tão importante no primeiro momento, mas depois de analisar principalmente os movimentos que chegam até os nossos dias, ela ganha relevância e importância no que diz respeito à pergunta que é feita ao cristianismo, em especial a Cristo e o seu evangelho em nossos dias, em dias em que, digamos assim, um idealismo tem tomado conta de uma maneira tão premente das nossas mentes, e que vem a ser nada mais nada menos do que a ideia de que você é o resultado das suas crenças, e esse idealismo diz que você deveria simplesmente aceitar que não se passa de uma ideia como qualquer outra ideia, e que o cristianismo é mais uma entre as tantas outras ideias que existem no mundo, e que é uma questão simplesmente de afinidade, de gosto por uma ideia, etc., e por isso cristãos não poderiam defender a verdade última ou a verdade absoluta. Esse tipo de idealismo que provoca uma espécie de relativismo não só lógico, não só filosófico, não só no que diz respeito às questões da verdade, mas o relativismo ético também, moral, etc., é fruto talvez desse movimento que eu gostaria de trabalhar hoje aqui na nossa fala, mostrando aí uma espécie de tensão entre o trágico e o irredentivo ao longo de toda a história, e mostrando como os cristãos poderiam, fazendo uso da filosofia, dar uma resposta, digamos assim, que revele essa mansidão, esse temor, essas virtudes com as quais aqueles que acusam o cristianismo de ser uma religião opressora, sintam-se envergonhados de afirmar algo tão equivocado, algo tão redutor acerca do evangelho. Para começar a pensar um pouco sobre isso, eu queria trabalhar um tópico, no primeiro momento, um tópico do Luc Ferri, que é um filósofo, que escreveu o livro Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos. Nesse livro, Luc Ferri diz exatamente o seguinte, como de fato operam as religiões em face da ameaça suprema, que elas dizem que podemos superar, basicamente pela fé. Então, o primeiro ponto que nos deve chamar a atenção aqui, é de que diante das grandes tragédias da vida, diante dos grandes problemas que envolvem as nossas questões de ordem última, com relação ao sofrimento, com relação ao mal e etc., seja ele um mal moral, como por exemplo, uma guerra, ou a eugenia provocada pelos nazistas no período da Segunda Guerra Mundial, ou o mal natural, como uma catástrofe climática, como por exemplo, uma tsunami, ou a pandemia que a gente vive hoje, que resulta aí nessa série de situações que a gente está vivendo por conta do Covid-19. Não importa se a tragédia é moral ou se a tragédia é natural. O fato é de que, todas as vezes que a tragédia se manifesta de uma maneira clara e precisa diante de nós, a gente responde de uma tal maneira. A gente responde de uma maneira que a gente chamaria redentiva, ou a gente responde de uma maneira que a gente vai chamar aqui na nossa palestra de trágica. A maneira pela qual a gente está chamando de redentiva é a maneira pela qual o Luc Ferris está chamando a atenção pela fé. Então veja o que ele está dizendo. Diante dessas grandes catástrofes, como as religiões, elas se, digamos assim, se comportam? Pela fé. Tá certo? Note que, embora ele fale de religiões, o exemplo que o Luc Ferris dá é o exemplo do cristianismo. Vai de Agostinho a Pascal. Então, em tese, se a gente observar as marcas de subjetividade desse texto, a gente chega à conclusão de que Luc Ferris está se referindo aos cristãos. Então, é como se ele estivesse dizendo como que os cristãos reagem diante da tragédia? Os cristãos simplesmente recorrem à fé e entendem que essa atitude é uma atitude humilde que, portanto, contrasta com a atitude arrogante dos filósofos. Ela seria uma atitude humilde porque é uma atitude de confiança em Deus, em um ser supremo. Tá certo? Que, mediante a sua graça, como ele bem usou agora, é o único que poderia, digamos assim, trazer consolo e sentido para a vida do cristão no meio das tragédias. E ele usa exemplos muito claros disso. Agostinho a Pascal, e ele coloca aí uma tradição interessantíssima de pensadores cristãos que vão recorrer à fé e à graça para sustentarem a sua confiança no futuro, a sua confiança no dia de amanhã. Por outro lado, ao afirmar que a filosofia é arrogante e vaidosa, ele faz a seguinte pergunta, mas por que essa acusação lançada contra a filosofia? Porque este também pretende nos salvar, não da morte, pelo menos das angústias que ela provoca, mas por nossas próprias forças e em virtude apenas de nossa razão. Então, aqui ele dá a resposta pela qual nós, cristãos, achamos arrogante quando um filósofo oferece, digamos assim, uma saída para a tragédia que não seja a Deus, que não seja a fé, que não seja a graça. Então, por outro lado, ele está dizendo, ele está perguntando por que nós chamamos de arrogante os filósofos que, em vez de recorrerem à fé e à graça e a Deus, recorrem aos seus próprios recursos e à própria razão para lidar com a angústia diante da tragédia, diante do sofrimento. E aí ele conclui o raciocínio dele em defesa da filosofia, dizendo assim, por não conseguir acreditar num Deus salvador, o filósofo é, antes de tudo, aquele que pensa que se conhecemos o mundo, compreendendo a nós mesmos e, compreendendo os outros, tanto quanto nossa inteligência o permite, vamos conseguir, pela lucidez e não por uma fé cega, vencer nossos medos. Em outras palavras, se o cristianismo se define como doutrina da salvação por um outro, pela graça de Deus, por exemplo, as grandes filosofias poderiam ser definidas como doutrinas da salvação por si mesmo, sem a ajuda de Deus. Bom, se por um lado a gente tem as doutrinas, a teologia, vamos dizer assim, como um raciocínio que serve a fé, que serve a Deus e que, por isso, nos promove uma saída para a angústia diante da tragédia da vida e talvez a mais trágica de todas seja a consciência da morte, tá certo? Por um lado, se a gente recorre a Deus e a graça para lidar com isso, o que Luc Ferri está dizendo é que as grandes filosofias, os filósofos, eles estariam recorrendo a si mesmos, a compreensão de si mesmo, a lucidez de si mesmo e dos outros e a própria razão e não recorrendo a nenhuma divindade, a não ser a própria razão, a própria racionalidade, para dar conta dessa angústia, da tragédia, do sofrimento ou da ausência de sentido na vida diante de um drama. Chegando a essa conclusão de raciocínios do Luc Ferri, alguém poderia perguntar, mas Jonas, você se propôs desde o início aqui a falar sobre o trágico e o redentivo e ao mesmo tempo mostrando que a filosofia estaria a serviço dessa viva esperança que os cristãos possuem. Mas se a filosofia é tudo isso que Luc Ferri está dizendo, ela não estaria na contramão da própria viva esperança que os cristãos pregam? Esse é o problema da nossa palestra de hoje. Muitas pessoas acham que exatamente tudo aquilo que está no papel, principalmente quando é escrito por um filósofo, deve ser aceito. Quando um filósofo fala de filosofia, então só por ele ser filósofo, aquilo que ele está falando sobre filosofia, é correto? Não, necessariamente. E uma das coisas importantes que a gente precisa em primeiro lugar aqui pontuar é de que Luc Ferri está reduzindo a filosofia. Luc Ferri está construindo o espantário da filosofia. Luc Ferri está mostrando para você que a filosofia é isso. Só que se você concordar com essa definição que ele está fazendo de filosofia, sim, você vai ser obrigado a concordar que a filosofia não pode estar a serviço da viva esperança dos cristãos, porque ela anda na contramão. mas se e somente se você aceitar os argumentos do Luc Ferri. O problema é que o Luc Ferri não é sequer, sequer a maioria, digamos assim, dos filósofos que analisam, digamos assim, o labor filosófico nessas condições e nessas, digamos assim, nessas abordagens e nesses argumentos e pressupostos que ele afirmou aqui. Quando ele diz a grande filosofia, peraí, a grande filosofia? Como assim a grande filosofia? Do que ele está falando quando ele se refere à grande filosofia? Ele está falando de uma filosofia que não recorre a divindades, que não recorrem... As grandes filosofias não recorrem? Peraí, alguma coisa está equivocada nessa história. Se você pega os grandes filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, são gigantes. Nenhum deles se apresentam como ateus, ateístas. Nenhum deles se apresentam como filósofos que nutrem o seu raciocínio único e exclusivamente da racionalidade. É claro que existe uma distinção de fonte de saber entre fé e razão na perspectiva dessa grande tradição de filósofos desde a Antiguidade à Idade Média. Mas daí reduzir toda a filosofia a uma inimiga da fé e da graça é desconhecer que os dois nomes que ele citou, Agostinho e Pascal, eram também filósofos. São estudados em faculdades de filosofia. Hoje, se você quer estudar Agostinho, se você quer estudar Pascal, você vai estudar isso na filosofia, não é só na teologia. Aliás, na teologia, Pascal sequer passa perto. Pascal é estudado na filosofia. Agostinho é estudado na filosofia. Como assim a filosofia estaria contra a fé e a graça? Então, no primeiro momento, a gente precisa desconstruir essa abordagem que o Luc Ferri fez que antagoniza a filosofia e teologia ou antagoniza filosofia e fé, filosofia e assistência divina. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se a gente discordar de Luc Ferri, que é o que eu proponho fazer, a gente vai descobrir que há uma outra história que a gente poderia contar da relação entre a filosofia e a fé. E a história que eu quero contar hoje aqui é a história de uma filosofia que é serva da nossa fé, que é serva da nossa piedade, que é serva da nossa devoção a Deus, uma filosofia que não tem vergonha de acreditar em Deus, uma filosofia que não tem vergonha, mas, pelo contrário, rejubila, celebra a sua dependência da graça e a sua dependência de Deus sem se sentir menosprezada por isso, sem se sentir inferiorizada por isso. Para tanto, eu queria fazer uma distinção que eu ainda não fiz, que é a própria distinção entre trágico e redentivo. Para fazer essa distinção entre trágico e redentivo, eu queria, em primeiro lugar, mostrar para você que a diferença entre o trágico e o redentivo está exatamente na noção da esperança. O trágico é uma visão de mundo que nunca consegue compreender uma resolução. A tragédia não tem sentido. A tragédia, portanto, marca sempre o começo e o fim de ciclos e ela não possui sequer um sentido. Já a visão de mundo redentiva é uma visão de mundo que percebe que a tragédia não pode estar nem no começo nem no fim. A tragédia está no meio e tanto o começo como o fim são determinados por eventos distintos. Então, não existe um eterno retorno do mesmo. A visão cristã de mundo é uma visão redentiva porque ela tem começo, ela tem o elemento trágico e ela tem um elemento distinto do primeiro que é aquele que a gente chama de redentivo. Enquanto o trágico se finaliza e se conclui no trágico e por isso a gente chama de visão trágica, a visão redentiva de mundo aponta para um significado na tragédia. A tragédia não é algo sem sentido, sem ordem e sem, digamos assim, caótico. Bom, feitas essas considerações, imagine você que nessa distinção que a gente fez entre trágico, visão trágica e visão redentiva, a história da filosofia reserva para a gente uma discussão muito curiosa que é a discussão em torno da cosmovisão. A visão de mundo é Weltanschauung que no alemão significa visão de mundo, apreensão de mundo e que deu no inglês a tradução Wordville que a gente traduz hoje comumente por cosmovisão, visão de mundo, alguns traduzem como mundividência, os lusitanos, os portugueses em geral traduzem Weltanschauung por mundividência. Aqui no Brasil as traduções dos livros em torno da discussão sobre cosmovisão foi caótica, tem gente que traduziu cosmovisão por ideologia, então tem gente estudando na universidade livros de filósofos importantes que refletiram sobre o problema da cosmovisão, a teoria da cosmovisão, mas não sabem o que se trata da teoria da cosmovisão porque a tradução foi corrompida, usou-se ideologia para traduzir, por exemplo, cosmovisão. E aí a gente tem uma discussão muito pobre no Brasil sobre cosmovisão, exceto por Mário Ferreira dos Santos que foi um filósofo brasileiro que eu acho que foi um dos únicos e eu acho que sem dúvida foi o primeiro e um dos únicos a dar um tratamento para a relação filosófica e teórica da cosmovisão. Mas os filósofos desde Kant, que foi o primeiro a usar o termo, digamos assim, eles lidam com a questão da cosmovisão apesar de somente em 1911 se apresentar aquilo que se convencionou chamar de a primeira teoria da cosmovisão ou teoria de cosmovisões que foi produzida por Wilhelm Dillta em 1911. Essa teoria da cosmovisão diz respeito a maneiras de sociedades e pessoas enxergarem a realidade que cerca por meio de elementos que determinam seu pensamento muito antes da gente pensar. Por exemplo, quando você nasce, você já nasce num contexto em que o universo ao seu redor já vai determinando a sua maneira de pensar. ora, é diferente você viver hoje do que você viver no século XIII. Ou seja, a diferença entre você poder ter acesso à penicilina e não é muito grande e essa diferença vai provocar, digamos assim, expectativas de vida muito diferentes. As expectativas de vida de alguém que vive no meio da Idade Média é muito diferente das expectativas de vida de alguém que vive hoje no contexto de avanço tecnológico de tanta coisa que a gente tem no nosso mundo. Então, cada visão de mundo vai apresentar aí as suas determinações da nossa maneira de pensar. E um dos pensadores que antes dessa primeira teorização da cosmovisão lidou com o conceito de cosmovisão foi o filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ele escreveu em 1870 o primeiro ensaio, o ensaio, já está em português esse primeiro ensaio, o ensaio de juventude do Nietzsche, que se chama Die Dionisische Weltanschauung, ou seja, a cosmovisão dionisíaca, que traduziram por a visão dionisíaca do mundo. O certo seria traduzir como a cosmovisão dionisíaca, porque não é a visão dionisíaca do mundo que Nietzsche está se referindo, mas o que Nietzsche está se referindo é uma cosmovisão dionisíaca. E aqui ele vai apresentar inicialmente um projeto que termina exatamente com a publicação do Nascimento da Tragédia, que é uma publicação que Nietzsche faz para justificar como digamos assim a cosmovisão europeia ocidental que a gente tinha naquele contexto que ele vive, ela tinha chegado onde chegou na completa desvalorização dos valores supremos, na completa desvalorização ou pelo menos na incoerência diante da desvalorização dos valores supremos. Para a gente poder explicar um pouquinho isso, eu queria que você primeiro entendesse que para Nietzsche a sociedade se tornou do jeito que a gente encontra hoje por causa de uma decisão que foi tomada lá atrás. Eu vou ser bastante simplista para que possa facilitar um argumento que para Nietzsche tem vários pontos que precisam ser trabalhados detalhadamente, mas o que é importante? Nietzsche lá atrás, na Grécia Antiga, quando ele foi construir o raciocínio dele sobre o Ocidente, ele percebeu que muito antes dos filósofos pré-socráticos, Anaximenes, Anaximandro, Tales de Mileto, Heráclito, Parmêndres, antes de Sócrates, por exemplo, Platão e Aristóteles, o triunvirato importante aí da Grécia Antiga, digamos que Nietzsche descobriu uma coisa importante, que havia uma tensão entre duas visões de mundo, elas não são antagonizadas do ponto de vista de uma estar de um lado e do outro, mas elas vivem numa tensão no mundo religioso da Grécia Antiga. E que tensão é essa? A tensão entre a comunidade que, digamos assim, tinha uma tendência mais para uma divindade em relação a outra comunidade que tinha uma tendência e uma inclinação para uma outra divindade. Me refiro a duas divindades que são consideradas filhas, digamos assim, de Zeus. Chama-se um deus Apolo, o outro deus Dionísio. Esses dois deuses, eles representavam o centro da vida religiosa de várias comunidades, mas eles não viviam separados como se fossem deuses distintos, mas numa tensão. E qual é a tensão? Apolo é o deus das boas medidas, é o deus da ordem, é o deus da racionalidade, é o deus da inteligência, é o deus do equilíbrio, o deus da temperança, o deus da simetria, em contraste, por exemplo, com Dionísio, que é o deus da desordem, o deus da assimetria, o deus do caos, o deus do instinto, é o deus selvagem, é o deus da tempestade. Então, imagine, daí, no Império Romano, Dionísio se tornou Baco, o deus do vinho, portanto, o deus da desmedida, do transbordamento, então são apólos, desculpa, são apóstolos. O que Nietzsche observou? Que numa discussão que aconteceu entre Parmênides e Heráclito, que precedeu Sócrates, digamos assim, no desenvolvimento do pensamento ocidental, essa discussão entre Parmênides e Heráclito, para Nietzsche era uma discussão entre, de um lado, um representante dessa visão de mundo dionisíaca, que é Heráclito, e um representante da visão apolínea, que é Parmênides. Então, se para um a visão era da ordem, da racionalidade, dos valores, do belo, do justo, para o outro é o instinto, é a desordem, é o caos que deve conduzir, digamos assim, a vida humana. Diante dessa tensão entre esses dois filósofos, houve uma resolução, houve uma escolha, e quem venceu essa disputa foi Parmênides. Então, o que você tem? Uma filosofia, digamos assim, construída à luz de um problema feito por Parmênides, e que foi trabalhado ao longo da história, por Sócrates, Platão, Aristóteles, depois pela cristandade, Agostinho, Tomar Jaquino, até chegar nos nossos dias. A hegemonia, portanto, é dessa decisão. Prova disso está nas construções gregas, todas elas simétricas, a preocupação matemática com os detalhes de todo, digamos assim, o universo que eles constroem, da arquitetura, etc. Então, essa vitória do pensamento apolíneo, ela marca para Nietzsche uma interpretação muito fundamental que ele faz do Ocidente, como um Ocidente marcado pela, digamos assim, pelo socratismo, essa busca por significado, por sentido, por racionalidade, e para Nietzsche, isso só foi reforçado pelo encontro da filosofia com a fé cristã, quando os pais da igreja receberam a filosofia, e aí tem que pensar em Tales, Tales não, desculpa, Justino Marti, Quadratus, Atenágoras de Atenas, os pais da igreja, principalmente os apologistas, que recepcionam a filosofia, eles fazem uma espécie de ajuste fino e vão recebendo, e os cristãos vão também fazendo uso da filosofia, dizendo que o próprio cristianismo seria, digamos assim, a filosofia verdadeira. e então os cristãos, eles vão se apropriar da filosofia, essa filosofia que tem essa herança. Então, ela se amolda de alguma forma a essas questões levantadas por Parmênides, e aí você tem duas bases, segundo Nietzsche, que é as duas bases do ocidente. De um lado, você tem aí a civilização marcada pelo pensamento greco-romano, do outro lado, marcada pelo pensamento judaico-cristão. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque para Nietzsche, toda a ética que a gente vive, ela é fruto desse universo. Só que para Nietzsche, como a gente sabe, esse universo se desmoronou naquilo que ele chamou de a morte de Deus, e que é um símbolo para a morte de toda essa ideia. Nietzsche entende que tudo isso faliu, as pessoas não acreditam mais na modernidade, principalmente, a partir da modernidade, não acreditam mais em fundamentos últimos, não acreditam mais em Deus, não acreditam mais em justiça, não acreditam mais em padrão ético, padrão estético, padrão lógico. Esses valores supremos todos, por que a gente, são considerados desvalorizados. E aí o que ele diz? Só existem duas maneiras de viver. Existe uma maneira de viver hipócrita, e ele vai dizer que essa maneira é hipócrita, por quê? nesse livro chamado Gaia Ciência, ele vai dizer, onde ele diz exatamente que Deus está morto, ele vai dizer que aqueles que deveriam enterrar Deus, não enterraram. E ele está dizendo ali, obviamente, não Deus, um ser. Ele está se referindo a esse conjunto de valores, esse conjunto de ideias. Uma vez que esse conjunto de valores, esse conjunto de ideias foram desvalorizados, no sentido da ciência, do conhecimento, Nietzsche vai se perguntar, bom, mas se isso tudo não faz mais sentido e esses valores supremos eram os valores que fundamentavam o nosso agir no mundo, como pode, como pode a gente continuar vivendo uma ética cristã, de base cristã, por exemplo, com base nessas premissas de que existe um valor supremo, existe um sentido para a vida, existe uma razão, uma razão para a esperança, etc. Se, no fundo, no fundo, o que a gente vive hoje é uma descrença nesses valores supremos. Então a hipocrisia que Nietzsche está mostrando é o seguinte, vocês não creem mais em Deus, vocês não creem mais em padrão absoluto, mas vocês continuam vivendo uma ética cristã? Como assim? Então por que vocês não abandonam isso? E aí ele vai mostrar que existe uma outra possibilidade, que aí é a defesa dele da visão dionisíaca do mundo ou da cosmovisão dionisíaca. E que visão de mundo é essa? É uma visão trágica. Nietzsche entende que a visão de mundo que precisa ser colocada no lugar desta, que já caiu em descrédito, na sua opinião, é a visão do eterno retorno do mesmo, marcada pela tragédia que se estabelece no começo de todo novo ciclo. Então a tragédia sempre vai marcar começo e o fim. A tragédia, ela é sempre aquele elemento caótico, aquele elemento que dá início a algo, mas é também o elemento que finaliza algo. Não faz o menor sentido, ela não precisa ser compreendida, ela é simplesmente essa força destruidora que também cria. Na perspectiva de Nietzsche, a visão cristã de mundo, ela impediu, junto com todas essas tradições que vêm junto com ela, de o homem receber essa nova possibilidade de viver o mundo. e então a proposta de Nietzsche é a seguinte, se de um lado você tem uma ética cristã pautada no seguinte, se você é a pessoa mais forte e uma pessoa mais fraca te deu um tapa no rosto e você diz assim, tá bom, pode dar na outra face, ele está dizendo, veja como essa ética é uma ética antinatural, essa é a ética que a gente herda dessa grande tradição aí ocidental, veja o que ela faz com a gente, ela torna alguém que é forte em alguém frágil, vê se na selva as coisas acontecem assim, vê se um elefante vai pedir, digamos assim, licença para uma formiga para passar, veja se um leão vai olhar para um guinu e vai dizer assim, puxa vida, acho que você tem muito para viver, eu estou com fome e tal, mas não existe, então o que Nietzsche vai dizer é que as leis que nós servimos são leis artificiais, são leis apolíneas, são leis que querem corrigir, que querem tirar a gente do caos, que querem ordenar as coisas de uma tal maneira que a gente não enfrente exatamente o que de fato a vida representa, então Nietzsche diz, vamos substituir tudo isso, agora você entende porque os soldados de Hitler liam assim, muitos deles liam assim, falou Zarathustra de Nietzsche, e muitos deles liam nos campos de concentração, porque quando você diz que uma ética que diz que as leis que devem reger as nossas ações devem ser as leis dos mais fortes sobre os mais fracos, isso legitima o que, por exemplo, o nazismo fez, os mais fortes exercendo o poder sobre os mais fracos, entretanto, e aqui eu gostaria de caminhar para a conclusão da nossa palestra de hoje, o cristianismo oferece o contrário dessa visão de mundo trágica e o contrário dessa visão que muitos interpretaram o cristianismo, e aqui eu gostaria de concluir mostrando exatamente o problema inicial de 1 Pedro. 1 Pedro nos fazia um convite para darmos a razão da nossa esperança, mas por qual motivo? Porque aqueles que tinham interpretado incorretamente o cristianismo tivessem vergonha de ter interpretado o cristianismo dessa forma. Então eu entendo que Nietzsche, quando interpretou o cristianismo nesses termos, ele interpretou o cristianismo de uma maneira equivocada, interpretou o evangelho de uma maneira equivocada, e todos aqueles que interpretam o cristianismo como sendo uma, digamos assim, uma visão de mundo toda colorida e falsa, ingênua, pueril, não entendeu o que é, na verdade, o evangelho. Para trabalhar isso, eu queria, concluindo, a guisa de conclusão, lembrar desse livro do Tolkien, A Árvore e Folha, onde ele apresenta o conceito de eu-catástrofe, que é uma brincadeira que ele faz com a palavra, com o evangelho, né? Eu-angelion, evangelho, o eu, prefixo eu, é o bom, né? Angelion de mensagem, a boa mensagem, a boa notícia, eu-catástrofe, a boa catástrofe, o contrário da diz-catástrofe, né? A má catástrofe, a catástrofe que, de fato, não tem nenhum elemento criativo. E ele desenvolve esse conceito mostrando o seguinte, ao contrário, por exemplo, das peças trágicas da Grécia Antiga, ou mesmo das tragédias shakesperianas, você não tem como, o fim, é trágico, aquilo não faz o menor sentido, não tem saída. Ele apela para a necessidade de voltarmos a valorizar os contos de fada. E os contos de fada foram desvalorizados como escapistas, como sendo, digamos assim, visões e enredos de mundo, é muito poeriz. E por quê? Parece sempre ter um final feliz e nunca tem um elemento trágico. E o que o Tolkien vai mostrar? Tem sim. tem elemento trágico e ele vai mostrar a grandeza da tragédia, da maior de todas as tragédias, que foi a tragédia de Cristo na cruz. A chave não é a ausência de tragédia. O cristianismo não fala de uma ausência de tragédia. Como a gente poderia falar de ausência de tragédia lendo Jó? Como a gente poderia falar de ausência de tragédia lendo as epístolas em que Paulo está falando das perseguições por causa do Evangelho? Ou quando a gente lê Apocalipse vendo as igrejas sendo perseguidas e os mártires cristãos? Como? Não tem como. A tragédia faz parte do grande enredo da providência divina e não tem como a gente escapar desse enredo. Entretanto, o que a gente não pode perder de vista é de que o cristianismo, o evangelho, não eliminou o trágico, não eliminou aquilo que Nietzsche chamava de dionisíaco, apenas tirou dele a palavra final porque nunca teve. A razão cristã é aquela que explica que todo enredo de Deus é pautado na criação, na queda e na redenção, alguns entendendo que a redenção dá o desdobramento para a glorificação. Mas, enfim, o que está no meio é a tragédia. E o que caracteriza como redentivo é que o trágico nunca dá a palavra final. E essa é a visão cristã de mundo. A visão filosófica de um cristão sobre o mundo não pode ser uma visão trágica, não pode ser o cíclica, o eterno retorno do mesmo e as tragédias garantem começo e fim. Não. A visão filosófica de um cristão do mundo deve ser sempre aquela visão que vai marcar um aspecto linear e que tem como começo a criação de Deus, tem a queda, mas, ao mesmo tempo, a queda não é um fim. Ela está no meio e ela, estando no meio, não dá a palavra final, porque a palavra final vem com a redenção. Se, por um lado, a tragédia da cruz é aquilo que nos faz sofrer a eucatástrofe, ela nos faz perceber o quanto ela é boa e, ao mesmo tempo, ela nos revela a virada jubilosa, como vai dizer Tolkien, que é a ressurreição. Então, a visão cristã de mundo, meus irmãos, é uma visão que precisa ser recuperada na sua dimensão da esperança. E, por isso, eu gostaria de convidar você a, justamente, em vez de fazer da filosofia uma inimiga da fé, perceber que, ao mesmo tempo que alguém pode distorcer o cristianismo para colocar cristianismo e fé digamos assim como antagônicos ou distorcer a própria filosofia para isso, meus irmãos, a gente não precisa com isso acreditar nessa distorção. A gente precisa aprender a desfazer essas distorções e mostrar o quanto a filosofia pode ajudar os cristãos hoje a terem a sensibilidade para a visão de mundo cristã, que é uma visão robusta, uma visão filosófica importante e que tem muito a contribuir nos nossos dias. Então fica aí a dica dessa reflexão sobretudo do livro do Tolkien sobre a catástrofe e como uma espécie de convite a você estudar filosofia para servir a razão da vossa esperança. Use a filosofia para a glória de Deus. Não entregue ela digamos assim para uma visão de mundo ateísta. A filosofia ela não precisa ser ateísta para ser filosofia. Pelo contrário a gente precisa de bons filósofos na igreja e esses filósofos serão aqueles que vão se preocupar em dar a esperança e para dar essa esperança eles vão precisar esclarecer com toda mansidão e temor os equívocos que se criam em torno tanto da filosofia como da própria visão cristã de mundo. É isso gente e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.